A narração, realizada por Vinícius Mazon e Michele Peixoto, faz parte do projeto Livros Errantes e Histórias Brincantes e tem como objetivo incentivar os pequenos a gostar ainda mais da leitura. Até novembro, o projeto vai oferecer 100 sessões de narrações e vai atingir cerca de 9 mil alunos de escolas públicas. Nessa semana, ele aconteceu na Escola Municipal Francisco Deroso. A gente realiza há muito tempo sessões de contação de histórias e rodas de leitura. Apresentando para a criança um livro de uma forma lúdica, tentando mostrar para a criança o livro não de uma maneira cisuda ou obrigatória, mas o livro com uma possibilidade de brincadeira, com uma possibilidade de janela para o mundo, com uma coisa divertida, como ele é. Além da narração de histórias, o projeto também envolve uma roda de leitura, feito com os mais velhos. E aqui eu conto histórias, então as crianças têm esse contato com a oralidade, com essa arte muito antiga que é contar histórias. E eu alio a isso apresentar livros para as crianças. Então eu mostro os livros das histórias que eu contei e outras sugestões de leitura. Já a Michelle trabalha da mesma forma em bibliotecas de escolas públicas, mas aí a atividade dela é para as crianças um pouco mais velhas que já sabem ler. Então ela lê em voz alta um texto que as crianças acompanham também na mão e depois eles fazem uma conversa, um debate, tratando de expandir os horizontes da leitura. Eliane é coordenadora da Escola Francisco Deroso e comenta a importância dele no incentivo à leitura das crianças. A leitura ajuda as crianças em tudo, em todas as áreas. E esse projeto as crianças estão elogiando, está sendo maravilhoso trazer isso para as crianças nessa semana que está sendo muito especial para a gente também, que é a Semana das Crianças. O projeto, que já existe há oito anos, tem apoio da Secretaria da Educação e do Programa de Incentivo à Cultura e fez sucesso entre as crianças da escola. A gente tem também o apoio da Secretaria Municipal de Educação nos indicando algumas escolas que eles gostariam que a gente atendesse. Então aí eu falo diretamente com o setor pedagógico das escolas e a gente agenda as sessões para que a gente possa atender a todas as crianças da escola. E assim a gente está realizando e podendo atender em torno de 10 mil crianças com esse projeto, todas as estudantes da escola pública. Eu só recebo elogios tanto das crianças quanto dos professores, como os pais também já trouxeram para a gente esse retorno, que o projeto está sendo maravilhoso. Obrigado.